Sejam bem-vindos ao Sushi em Detalhes! Eu sou Everton Viron e é um prazer receber você aqui na minha casa para mais uma super receita, uma super dica e hoje está imperdível! Eu vou apresentar para você um sashimi, um camarão, uma saricadinha... Gente, água na boca! Coisa sensacional! Antes de começar o nosso vídeo, eu vou fazer aquele convite de sempre, aquele convite maroto para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho das notificações, marca a galera geral, faz um comentário, dá um like, faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Mas faça! Nosso sushizinho aqui é feito com muito carinho! O Sushi em Detalhes é feito especialmente para você, então faça sua contribuição ali, deixando um like para a gente, porque este vídeo está imperdível! E você não pode ficar de fora! Vamos lá! Eu facilitei tudo aqui para você! A nossa ideia é que você consiga fazer todo tipo de sushi, ou pelo menos a maior parte dos tipos de sushi, na sua casa, com as ferramentas que você tem e a gente ensina passo a passo aqui, como fazer de uma maneira bem simples! Como você pode ver, o canal já tem muitos vídeos, sei lá, dezenas e dezenas de vídeos, cada um com receita diferente, uma maneira diferente, uma técnica e todos adaptados para você fazer na sua casa! E você pode levar a receita, é claro, para a sua empresa, para o seu comércio, dar uma dica para o restaurante que você gosta, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador oficial, o restaurante Chai Sushi, que nos fornece toda a matéria-prima, todo o material para a gente levar esse vídeo aqui até você! Vamos lá então, para facilitar a nossa vida, eu já cortei aqui os sashimis, deixei cortadinho, coisa linda, olha só! Montei aqui para você ver, sashimizinhos, top! Eu vou fazer um recheiozinho de camarão e eu vou te mostrar aqui. Muita gente usa o camarão cru em natura, eu estou fazendo um teste e eu vou fazer com ele, eu dei um choque, ele não está mais cru, eu só dei um choquezinho nele. E para fazer essa receita então, eu vou cortar aqui o camarão em pedaços menores, para poder ficar legal no nosso sashimi. E para chegar nessa consistência aqui que você está vendo, eu dei um choque no camarão somente na manteiga. E ele ficou assim, olha, você viu que ele só trocou de cor, está bem firminho, está sensacional! Seque-se sem ser vulgar! Depois então que eu já cortei o nosso sashimi, já cortei o nosso camarão, chegou o grande momento! Eu vou trazer para cá então o nosso glorioso sashimi e vou passar aqui um pouquinho de cream cheese. Não vai ser muito. Depois que eu já cortei o sashimi, então eu vou colocar os camarõezinhos que eu cortei agora. Quem gosta de camarão essa hora, com certeza está salivando como eu estou quase babando aqui. Próximo passo, eu vou fazer então aqui, olha, uma manobra. Coloquei o nosso sashimi aqui, mais um sashimi aqui. No primeiro momento, está um pouco estranho, mas você já vai entender toda a dinâmica da coisa. Olha só. Eu estou usando aqui uma forma que é própria para isso. É usado em lugares que tem gris, que carne na chapa, na pedra, enfim, tem vários tipos. Você pode fazer isso em uma panela, na tampa da panela. Você pode dar um jeito aí na sua vida que você vai ver que vai valer a pena. Então, depois deste momento, depois deste passo, você vai se surpreender com o resultado. Então, olha só. Para quem não gosta de sashimi cru, sabe quando você tem aquela visita que não curte um peixe cru, que estraga o rolê, que fala que não gosta de peixe cru e não vai com você em um restaurante e faz perder a graça daquele sabadão animado, daquele rap. Olha só essa ideia de um sashimi maçaricado, recheado. E, gente, vamos combinar, né? Não é só bonito. Bonito e gostoso. Se você gosta dele mais suculentinho, recomendo você deixar menos tempo com o maçarico, mas se você gosta dele mais firminho, não tem problema não. Coloca mais tempo ali, você vai se surpreender. Coisa fácil, coisa rápida, que o negócio é passar a receita para você fazer em casa. Para você fazer de boa, para você surpreender. Então, agora para finalizar este prato, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho de tare. Você gosta de tare? Olha que coisa linda. Ah, eu gosto também de gergelim. E se você gosta, você pode colocar uma cebolinha, uma salsinha, você pode usar a sua criatividade, você pode fazer acontecer. Gente, é isso que me dá prazer. É eu tentar simplificar ao máximo aqui o sushi. Neste caso, um sashimi, porque sushi precisa ter arroz. Se você segue o canal, você já sabe dessas curiosidades. E este corte foi um corte feito especialmente para você. Eu espero que você tenha curtido. Você viu? Facinho de fazer. Nós fizemos aqui uma receita muito saborosa. Eu estou salivando aqui. Estou com vontade de parar o vídeo para comer. Mas é claro que este foi feito para você. Então, se você curtiu, deixa um like. Manda aí uma mensagem para a gente dizendo de onde você nos assiste. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Foi um prazer levar mais um vídeo, mais uma receita para você. E um prazer que eu repito todas as semanas aqui no Sushi em Detalhes. E um prazer levar mais um vídeo.